Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou com o mestre e convidar vocês para conhecer a minha página de aulas de violão, que se chama Kaiser Play. Eu ensino repertório, técnica do violão, teoria. O link está aqui embaixo na descrição, vai lá, conhece um pouquinho do site. Qualquer coisa vocês me perguntam, se precisarem de alguma ajuda para entender melhor. É uma plataforma claríssima e de facilidade incrível, resultados rápidos, que você vai ter um universo, em vez de ser aquele violão engessado, só clássico, só popular, só blues, só jazz, esse link, essa plataforma, é só tudo. Você entra e aprende o violão na sua universalidade de estilos. Simplesmente Kaiser Play. Obrigado. Olá, pessoal. Hoje chegou o tão esperado round número 3 do nosso duelo. É aí que está, porque esse número 1 que nós fizemos ali, já vai para 1 milhão e 700 mil visualizações. Me surpreendeu, porque o pessoal está gostando de ver esse negócio de guerra, de violonista, briga de violonista, dessa vez, reserva surpresa. E vamos tocar, então, nesse terceiro round, um homenagear o nosso querido Baden Paulo. Um grande violonista brasileiro. O pessoal tem muita mania de dar muita blé, 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 para os de fora. Esquece aqui, os de fora estão assim, blé, 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 para os violonistas brasileiros. Dentre eles, o grande Baden Paulo. De Aquino, hein? De São Tomás e de Aquino. Infelizmente, eu acho que essa aqui eu já perdi, porque ninguém toca Baden e nem você. Não, essa aqui não. Ó, desculpa, mas essa aqui eu perdi, porque eu já vi você tocando Baden. E ainda no Vida Geração Nova, um violonista tocando Baden igual você. Até a pegada do Baden você fez melhor. Não, não, olha. Bom, quem decide são vocês, porque eu acho que... Eu perdi, eu perdi. Não, eu que perdi. Não, eu perdi. Então, vamos lá. Vamos ver quem perdeu mais? Vamos, não. O que você vai tocar aí? Eu vou tocar Canto de Ossai. Ah, não. Não, Canto de Ossai. Canto de Ossai. Deixa eu ver. Manda aí, vamos ver. Lindo, hein? Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, Lindo, Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo. Lindo, 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 Lindo Amém. 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 Gente, o Baden é Baden. Isso aí, pessoal. Escreve aí embaixo quem ganhou esse duelo, hein? Eu acho que foi ele. Baden ganhou. Baden ganhou. Isso. Você ganhou. Você não. Você ganhou. Você ganhou. Você ganhou. Não ganhou. Você tá puxando, que você é meu amigo.